O que é o Bicho? Esse aí eu sou o Tim, paizão, na moral, pega a visão Muito obrigado primeiramente, meu Deus, por eu estar aqui hoje Que é 10 anos de luta, porra, não é brincadeira não, é 10 anos de luta E hoje nós tá aí, tá conquistando, é devagar, é o dia a dia mesmo Agradecer a rapaziada aí seropédica que tá presente Agradecer o Bobô, agradecer o Alexandre Estrutura dentro do funk, porra Nós que acompanha há muito tempo, sabe? E aí, garotão? Tirou onda Perdeu bronca E aí, Zé Lucas? Vou te dar meu papo reto Vou mandar no sapatinho Se você não tá ligado É eu mesmo, Miguelzinho Vou te dar um conselho Hoje eu topo o crime Só quero escutar O gritinho das fizes Bargulho é doido e é sério Vou te dar meu papo Dá um grito no baile Que tem amigo fiado Sem neurose eu vou dizer E se tu tiver explana Dá um grito no baile Que tem amigo fiado Hoje ela vem Ela vem pra roda de funk Caiu no setor dos bravos Se envolveu com o Bobô Se envolveu com o Alexandre Se envolveu com o Miguelzinho Se envolveu com o Ticão Com o VN e o LK Com o meu mano garotão Que é o do mais falado Ela ficou chateada Chamando nós de safado Porque aqui nós pega firme E sai voado O Bobô é safado Alexandre é safado Miguelzinho é safado Pega firme e sai voado DJ Luca é safado Alburão Pega a visão Não é moral Busca nova Aí Ela quer meter bronca Dar bote no nosso malote Mas aqui na roda de funk Segura moleque Segura 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 velho Aqui na roda de funk Ela tá perdida Quer dar bote Quer meter a mão no nosso malote Achar que nós é bobo Menina Quer pegar nosso dinheiro Vai ter que dar primeiro É o bicho As malandra quer dar bote No malote o tempo inteiro Te fudeu aqui na roda Porque só tem trapaceiro Que pode pagar um copão Mas vai te pegar primeiro O Bobô é trapaceiro Alexandre é trapaceiro O Ticão é trapaceiro Miguelzinho é trapaceiro Leva as meninas na ideia E come sem perder dinheiro Miguelzinho é trapaceiro Joga o sujo Pra dentro dessas meninas Trapaceiro Joga o sujo Pra dentro dessas meninas Segura Elas quer o Bobô Que faz elas sentir prazer Elas quer o Alexandre Que faz elas sentir prazer Tá cheio de menina louca Querendo fechar com o bonde Na noticinha eu tô te vendo Tu não se esconde Ei puticinha eu tô te vendo Tu não se esconde Vem pra cá Vem pra cá Joga a séria Pegar pro bode O Titão tá rassanhado O Titão tá rassanhado Avistou ela de longe Vem pra cá Joga Segura 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 Começo do trabalho Começo do trabalho aí Aos oito meses Oito meses atrás mais ou menos Segura Oito meses atrás mais ou menos No começo do trabalho Rapaziada toda fortaleceu aí Rapaziada da Penha Rapaziada da Zona Oeste Rapaziada da Nova Holanda Rapaziada da Volta Redonda Rapaziada da Baixada Rapaziada toda de Caxias Fortaleceu E aí eu não podia deixar de cantar essa E aí R15 Tá esquecido não Muita luta Tá esquecido não É o Bins Que isso né Um pouquinho cansado Mas É o Bins Machuquei A Xota dela Foi a noite toda Uma sua alma Có se imaginando Sabendo que era donzela Eu podia ter ido Mais um pouco devagar Mas não fui Confesso que fui ruim Coloquei e tirei Várias vezes sem parar Me desculpa Porque eu te machuquei Me desculpa Por ter te deixado torta Isso é a culpa Do calor que eu fiquei Cujei de olho Que tu sentava na mira Me desculpa Me desculpa Porque eu te machuquei Me desculpa Por ter te deixado Isso é a culpa Do calor que eu fiquei Quando tu veio Ela veio pra roda de funk Toda linda e gostosa O Bobô e o Alexandre Gosta que ela vem Encosta menina Menina encosta Encosta menina Menina encosta Eu puxo teu cabelo Vou sarrando o quinto Encosta menina Menina encosta Encosta menina Menina encosta Dava quer Tirou Bala Lança Segura Segura aí Vou dar um papo na moral Pra sair saindo Quero cantar só mais duas Quero cantar só mais duas Uma e outra Duas Fé em Deus Aí na moral Muitas das vezes Tem muita gente do nosso lado Que fica invejando o nosso trabalho Correndo atrás de pão Defendeu dele Com certeza Muita luta Mas tem gente Que porra Podia ter ajudado Um maior tempão Pra porrento Ficou cagando Tá aí Foda-se Vale nada não Mas o paizão pegou Tá lapidando Eu tô aqui Vou vestir a camisa Ó Boneta aqui É firme e forte Pra caralho Vai ter que aturar nós Vai ter que engolir Mas por mim Por mim Alexandre Por mim Bobô Por mim Benne Por mim Alicão Joga na seda A inveja toda Taca fogo nessa porra Só um balão Ah E assim Vou vivendo numa boa Tem horas que a cabeça voa Muitos tentando me atrasar E aí Se me preocupar Fico maluco De tanto que tem nesse mundo Gente tentando atropelar Partir Por papel Pensamento Agora é só questão de tempo Esperem que verás Pros Fluir Boas amizades Bons momentos Feliz pelo reconhecimento Agradeço a Deus Posso não merecer Tudo que tenho Mas continuo na luta Sempre a melhorar Sei que posso agradecer O que eu tô vivendo Tem fila de gente Querendo lutar no meu lugar Na moral Na moral Se tu é sonhador Corre atrás do teu sonho Corre atrás que vale a pena Aí ó Tu acha que foi o Bobô Que fez isso? O Alexandre? O Ticão? A firma é forte? O Miguelzinho? Não mané Deus Só Deus Pode mudar a tua história Aí Ticão Chega aí mané Aí Chega aí mané Só pra avisar Pra quem não conhece essa música aí Você que tem vontade de vencer Na sua vida Nunca desista Tá ligado? Às vezes outro fala da nossa vida aí Fala da nossa correria E nem sabe qual é da nossa correria Tá ligado? Então pode avisar que tudo na nossa vida Nunca foi sorte Sempre foi Deus Ah Nunca foi sorte aqui Sempre foi Deus Que até da morte Já me protegeu Me deixou forte Pra buscar o que é meu Vê se acredita E também vai atrás do teu Não desista Persista Vai além E sem luta Conquista Não vem E se Deus te abençoou É porque foi merecedor E aquele que te ajuda Vai dar contigo A pureza se juntou O progresso aumentou E quem desacreditou Hoje tá engolindo Só Deus Só Deus Muda a sua história Hoje o progresso é de glória Porque a luta já se foi Já passou Não se esqueça Olhe pra frente e rega a cabeça Espere que o dia amanheça Com muita fé no seu Senhor Criador Não se esqueça Olhe pra frente e rega a cabeça Espere que o dia amanheça Com muita fé no seu Senhor Criador Vai Nunca foi sorte Nunca foi sorte Aqui sempre foi Deus Que até da morte Já me protegeu Me deixou forte Pra buscar o que é meu Vê se acredita E também vai atrás do teu Não desista Resista Vai além Que sem luta Conquista Não vem Não vem não Mané Vem Deus Viver Fortes Produções Valeu Bobô Valeu Alexandre Valeu Pecinho Vem Deus Muito obrigado Roda de Funk Da Evolução A Revolução